a mais bela maledite vamos lá olá ana pode me chamar de fulana tenho 21 anos hoje pode ler a vontade pois já troquei os nomes para contar essa história devo voltar aos meus 14 anos quando conhecia maledite ela era da minha classe era impossível não notá-la pois a infeliz sempre foi linda vou chamá-la aqui de jennifer não pode chamar de maledite vou chamá-la aqui de jennifer acabamos por ter que fazer um trabalho em trio ea professora escolheu cada trio colocando eu jennifer e mariana ela era bem folgada sabe não mexeu a mão para fazer nada no trabalho mas era tão incrível incrível estar com ela pois ela era simpática ela era extrovertida e era popular acabamos virando amigas nós três ela era abelha rainha sabe aumentava meu ego estar ao lado dela ela era branquinha cabelos longos bem pretinho e um corpo escultural mas ela não era uma boa pessoa não podia ser linda encantadora o quanto fosse mas não era boa pessoa ela gritava com as pessoas ela era grossa ela usava os garotos para fazerem os seus trabalhos e os usava para ganhar coisas ela era arrogante prepotente mas todo mundo relevava toda e qualquer atitude dela mas mantinhamos ainda uma amizade eu é eu é mariana e ela estávamos sempre juntas um dia quando jennifer havia faltado ao colégio mariana me confessou que sua mãe não gostava nada da jennifer e sentia dor de cabeça toda vez que havia eu pensei que era pilha de crente pois mariana e sua família eram evangélicos enquanto jennifer era de outra religião na época eu não sabia exatamente qual religião era mas mais tarde eu soube continuamos com essa amizade e confesso que toda aquela alegria por ser amiga dela passava cada vez mais eu comecei a me cansar de ser a sombra dela e juro não era inveja sabe eu apenas estava cansada de tudo aquilo eu só era a porta recado das pessoas para ela me cansava de ver ela saindo com todos os caras falando coisas absurdas parecia que parecia que vivia para ela parecia que eu vivia para ela e isso não era o que eu queria bom parei de parei de contar certos detalhes da minha vida para ela pois eu comecei a ver maldade em alguns comentários sabe já aos 16 anos eu conheci o meu príncipe paulo ele morava no nosso bairro e fomos nos conhecendo até que começamos a namorar fiz questão de não contar para jennifer pois sabia que se ela conhecesse ele se interessaria por ele se interessaria por ele pois ele ele era muito bonito ele era loiro alto olhos verdes tinha 18 anos já fazia faculdade de engenharia de certa forma eu tinha certeza que ele também ia se interessar por ela pois então eu omiti o meu namoro nosso namoro estava indo muito bem até que no dia do nosso aniversário de namoro eu fui na casa dele para passar uma noite juntos esperava ele voltar da faculdade até que ele apareceu Ana era outra pessoa ele estava frio silencioso estranho foi bem seco e foi direto para o banho um dia que precisava ser bom acabou se tornando péssimo e ele me pediu que eu fosse embora não consegui dormir aquela noite eu tive sonhos horríveis quando tentava dormir até que assim que amanheceu eu fui na casa dele querendo uma resposta de sua atitude foi mais uma vez ele foi mais uma vez frio comigo por enquanto ele foi comprar algo no mercado e me deixou ali acabou deixando o celular dele em cima do sofá e para mim a surpresa lá estava razão de tudo a maledite Ana eu nem conseguia acreditar naquilo eu corri abrir a conversa e lá tinha uma conversa onde ele dizia que ela chamou muito a atenção dele eles estavam se paquerando e pela conversa eu ainda pude perceber que eles se conheceram no dia anterior do nosso aniversário de namoro e eles marcavam o encontro eu fiquei furiosa fui atrás dela com sangue nos olhos cheguei nela louca afinal a foto dele de perfil era nós dois então não tinha nem desculpa não tinha como ela fazer a sonsa e fingir que não sabia que ele tinha namorada ainda que era eu cheguei na casa dela e ela com aquele sorriso maligno que só ela tinha me recebendo como se não tivesse nenhum problema foi logo contando que sabia dela e dele ela cínica como sempre foi logo falando que ele era muito gato e foi chegando pedindo o número dela ela não ia negar né ai que raiva Ana eu disse pra ela ele é meu namorado ela virou e me disse mas que namorado hein amorzinho não vive dizendo que não ah mas que namorado amorzinho não vive dizendo que não tem namorado ah porque ela não contou pra maledite que namorava né já pra não ter o dedo adiantou nada olha lá a bicha fareja mandei logo ela se afastar dele e fui embora dali eu sei que fiz mal pois ele também foi canalha né com certeza entendi pela conversa deles que eles haviam trocado olhares no ônibus e ele pediu o número dela ou seja ele foi canalha mas eu com o meu como era meu primeiro namorado tão apaixonada eu me sentia tão insegura e inferior a ela ela até me mandou mensagem dizendo benzinho não fica assim nossa amizade vale mais que um cara poxa eu mandei ela sumir da minha vida eu acho que foi a pior cagada que eu fiz com ele fingi que nada aconteceu passaram dois dias após aquilo mas as conversas não paravam eu percebia que ele estava conversando com ela até que fui no banheiro e vi um brinco dela no banheiro eu sabia que era dela pois era um brinco que ela amava usava muito um brinco de pedras vermelhas eu tive mais como eu tive mais eu tive mais como pegar o celular dele mas eu sabia que era dela não entendi eu não entendi eu podia ter pego o celular dele mas eu sabia que o brinco era dela enfim saí de lá chorando e nem pensei em conversar nada com ele nem com ela até que ele me mandou um áudio me chamando de pê pra baixo dizendo pra mim não me meter mais com ele nem com a gente mas por que que ele continua por que que eu não tenho a hombridade de chegar e terminar o namoro né fala assim olha vamos terminar então porque é não tô sei lá fala alguma coisa termina agora fica com carinha de besta fazendo outro de tonto e saindo com a outra e aí ele pediu dizendo pra não me meter mais com ele nem com ele aí mesmo que eu não quero a gente aí eu falo vai vai se catar vai cabo acabou tudo já acaba acaba gente não sei mas da impressão que tipo joga água tão gelada que pra mim acaba até o sentimento eu falo ah não amo bosta nenhuma mas ai 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 vamos lá você acha falar assim com a gente ah bom mas e não era pra se meter mais com eles que ele tava apaixonado por ela e não me queria não podia ter falado isso antes santo ai ai bom meu mundo caiu eu sabia o tipo de benção que ela era mas eu até acreditava que ela realmente me tinha como amiga olha foi decepcionante mas eu estava obcecada por ele pensei que ele havia que ela havia feito amarração ou qualquer coisa do tipo pra ele sabe cheguei a procurá-lo pedindo que ele me desse uma chance eu disse que o amava eu queria que ele me permitisse tentar conquistá-lo de novo ele muito frio disse que não queria logo ela chegou no portão e eles se beijaram na minha cara eu saí de lá tremendo ai que falte respeito gente eu vi no rosto dela um sorrisinho de canto parecia que ela amava me ver daquela forma um ano depois tentando esquecer aquilo tudo ela e ele estavam juntos mas ao longo de um ano tive experiências perturbadoras coisas se mexendo na minha cozinha um homem aparecia pra mim minha mãe ficou muito doente parecia que estava tudo do avesso até que cansada resolvi ir atrás dela pra pedir que me deixasse em paz pois sabia que ela era culpada daquilo quando cheguei lá ela riu de mim disse que eu não era tão relevante assim pra ela fazer alguma coisa pra mim por um segundo até acreditei resolvi então ir até um centro espírita logo me foi revelado que uma mulher era culpada da minha desgraça com a descrição perfeita dela tomei um passe e fui conversar com o Paulo tentar alertá-lo ele não queria saber ele estava enfeitiçado por ela disse que não queria nada além dela que ela era uma pessoa maravilhosa e que eu não afastaria os dois eu tentei dizer que eu o amava mas ele não deu ouvidos disse que era problema meu até tentar falar com a Mariana que era minha amiga e uma amiga dela também eu tentei mas ela também não me deu ouvidos parecia que a Maledite enfeitiçava todos era estranho até, sabe? cinco meses depois a minha mãe faleceu eu sabia que era culpa da Maledite então, possessa de raiva cansada de tantos espíritos me atormentando tanta coisa ruim acontecendo meu pai tinha virado alcoólatra ele estava desempregado tudo só piorava então fui num terreiro pedi que acabassem com ela chegando lá a mãe de santo olhou bem pra minha cara quando contei a história e disse assim não posso fazer isso mas como? como não pode? então ela me disse que tentar acabar com ela seria perda de tempo e dinheiro nada destruiria ela aquilo me deixou boba como assim? não podia fazer nada então ela me disse que poderia falar com alguma entidade pra me explicar melhor o que eu deveria fazer naquela noite era a gira de Exu me aproximei de um homem de capa de um homem de capa e chapéu com muito muito medo me aproximei dele mas falei com ele eu disse que eu precisava acabar com alguém e ele também me disse que era perda de tempo me disse que a minha mãe estava morta e que se não cuidasse iria um por um da minha família até chegar a minha vez ai gente credo então eu só perguntei por que e ele me disse você a desafiou e não se desafia o mal nossa a menina era tão capeta assim perguntei então o que eu deveria fazer e ele apenas me disse pra que eu fosse embora eu me revoltei e disse por que que eu não posso fazer nada contra ela e ela pode fazer contra mim só porque ela é dessa religião ai e eu não então ele me disse que ela não era dessa religião se fosse ela não estaria fazendo o mal e ele completou dizendo vá embora vá pra outro lugar faça ela esquecer que você existe moça suma antes que ela acabe destruindo toda a sua família pois tem algo ruim no caminho do seu irmão também vá embora antes que seja tarde ai Ana aquilo me destruiu saber que precisava sair de perto das pessoas que eu amava saber que o Paulo nunca sairia do lado daquela coisa maligna foi triste dias depois meu irmão sofreu um acidente quase morreu eu rezei muito pra que Deus salvasse a vida dele foi ali que percebi que eu precisava mesmo partir mas pra onde eu não tava trabalhando eu não fazia nada útil da minha vida até que me lembrei de uma tia que morava em uma outra cidade vim pra essa cidade deixando tudo pra trás hoje eu tenho 21 anos e somente recentemente parei de ver as aparições meu pai parou de beber voltei a trabalhar somente agora e finalmente eu entrei na faculdade a Maledite bom ela deve ter arrumado alguma outra vida pra destruir sobre o Paulo está com ela até hoje moram juntos e tudo mais ele tá formado e ela faz faculdade hoje em dia eu ainda não superei a perda dele estou sempre vendo fotos e eles parecem felizes até hoje eu não sei se ela fez algo pra ele ou não se bem que mais acredito que não viu tinha algo nela que realmente fazia todos os homens ficarem de 4 por ela devo aceitar que perdi e espero que ao menos com ele ela seja fiel pois ela traiu todos os namorados que já teve eu não voltei a namorar não me recuperei 100% de tudo até hoje me limpo espiritualmente na Umbanda e tentando esquecê-los definitivamente bom esse foi meu relato peço perdão se foi muito longo mas julguei necessário parabéns pelo canal acompanho desde o começo muito sucesso pra vocês muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente um beijo pra você e olha vai saber e tem uns negócios assim mesmo gente cara porque fia da mãe vai pagar se tá fazendo maldade pra que fazer isso destruir a vida a família todo mundo da pessoa por causa de ego o mundo vira o mundo sujeira minha amiga bom vamos lá e o pessoal do centro foi bem foi bem centrado não eles né dizer não faça nada eles poderiam ser sei lá pegar o dinheiro dela talvez e falar vamos vamos destruir ela e já sabendo que não ia dar certo sabendo que podia desgraçar mais ainda a vida da moça e não dar em nada ou sei lá mas eles foram bem coerentes ali disseram não faça nada só suma tá vendo pega pega a dica aí ó some não fica tentando bater de frente fazer coisa pra voltar siga ou seja siga a sua vida se ela tá indo pra cá esquece aqui segue a tua vida pra lá tipo me esquece seja feliz você aí também que aí sim você me esquece e para de mandar as coisas ruins pra mim porque enquanto o pensamento dela tá ali em você ó ó as coisas ela vai mandando as coisas ela vai esquecer de você aí para de mandar também as coisas né então é isso faça-se de invisível a ela tá precisa fazer nada só segue a tua vida em sentido oposto ao dela ao deles tipo esquece eles e segue a tua vida mas olha ainda fazendo banhos e tudo mais de proteção tá a música tá rolando certinho né tá tá vamos lá Oi Ana tudo bem me chamo fulana e tenho um triste relato vixi vixi ai meu Deus já começou tudo aconteceu há cerca de sete anos quando o meu marido começou a beber muito e ficou viciado em jogar sinuca a cada noite chegava em casa mais tarde sempre muito bêbado eu imaginava que os horários sempre mais tarde eram somente em virtude dos jogos e bebidas ps antes disso tudo ocorrer ele era um bom marido muito honesto e infelizmente depois de certo período ele piorava a cada dia e não aceitava conversar como eu não saia como eu não saia de casa e não ia atrás de conversa passaram-se cerca de quatro anos e meio e ele não mudava quatro anos e meio e ele não mudava foi então que comecei a colocar na presença de Deus pedi para que ele revelasse o que estava acontecendo certo dia meu marido que não deixava o celular nem para tomar banho saiu para trabalhar e o celular ficou o dia inteiro em casa nessa época só ele tinha celular então a minha filha caçula pegou o aparelho para jogar e acabou vendo uma mensagem suspeita de uma mulher eu estava com visita em casa fiz um sinal para minha filha e entendendo ela guardou depressa o celular após a visita ir embora fui para a casa dos meus pais com o meu marido que ainda não sabia de nada então peguei o número da mensagem e liguei do celular da casa dos meus pais e você não imagina Ana ela riu da minha cara confessou tudo e ainda disse que estava com ele há cerca de quatro anos e meio e mais ela ainda disse que se eu quisesse salvar o meu casamento ela deixaria ela ainda disse que se eu quisesse salvar o meu casamento ela deixaria como eu não queria que meus pais percebessem nem mesmo meu marido na volta para casa depois do meu esposo me chamar para irmos comprar um gado morávamos numa fazenda e vivíamos da venda de leite eu olhei para ele pedi que tirasse o celular do bolso e olhasse a mensagem que eu havia arquivado ele não acreditava dizia que era fofoca então eu disse que não precisava mais negar pois eu já havia conversado com a Edith e ela mesma entregou toda a verdade Ana ele entrou em desespero começou a chorar até mesmo se ajoelhava então eu propus que fôssemos até a casa da Edith para tirar a história limpo ele não teve coragem eu nunca fui de ir a porta de ninguém tirar satisfação mas eu estava disposta preferi confiar que Deus faria justiça por mim a partir desse dia ele se transformou entre aspas não saia mais de casa sozinho somente trabalhava mas o pior estava por vir com mais ou menos 15 dias que ele não ia mais atrás dela ela apareceu na minha porta com uma mala de roupas que era dele roupas caras que ele havia comprado durante todo o tempo e deixado na casa dela ela me olhou de cima abaixo com desprezo jogou as roupas no chão e falou que não tinha obrigação de lavar as roupas dele quis deixar a entender que ele que quis deixar a entender que ele que corresse que ele que corria atrás dela uma coisa assim então eu perguntei para ela se é ele quem corre atrás de você o que você faz o que faz na minha porta nesse horário depois desse ocorrido vi que continuar morando naquele mesmo lugar não seria mais viável foi então que propus nos mudarmos de estado e ele concordou ana muitos podem me julgar dizer que eu fui boba ou coisa do tipo mas o que eu fiz foi por minhas filhas só uma mãe saberia tudo o que eu senti foi por minhas filhas somente por elas então mudamos de estado quando completou cerca de um ano em outro estado eu descobri que ela estava morando numa cidade que ficava 10 minutos de distância de onde eu estava morando durante esse tempo meu marido voltou a beber jogar totalmente grosso e estúpido vale ressaltar que eu cheguei muito fragilizada nessa nova cidade longe longe dos meus pais e da minha única irmã longe dos meus pais e da minha única irmã foi então que eu procurei uma igreja para encontrar auxílio em Deus foi aí que me fortaleci mas as coisas em casa continuavam difíceis foi nessa igreja que uma das irmãs teve uma revelação que a Edith havia feito magia negra para destruir a minha vida a missionária viu claramente a imagem de um terreiro onde a Edith encontrava-se do lado de um homem que em meio ao ritual de magia negra molestava 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 uma galinha e após isso arrancava a cabeça da ave foi revelado que essa magia tinha o intuito de que eu sofresse um abuso sexual e fosse decepada nossa que coisa a galinha me representava acontece que eu estava forte espiritualmente o espírito santo revelou que a magia negra não teve força para me atingir que o meu coração é muito bom portanto o mal não me feriu mas a minha filha caçula a espiritualmente mais frágil da casa passou a ser o alvo da magia tudo se voltou para ela foi então que a missionária disse que durante o período mínimo de três meses a minha filha caçula deveria evitar ao máximo sair de casa sozinha e que deveríamos estar em constante oração para que a magia não a atingisse foi um triste período mas esse não foi o único infortúnio era comum quando morávamos naquela primeira casa antes de nos mudarmos eu encontrar coisas estranhas nas roupas do meu marido já encontrei pingos de vela e até mesmo um absorvente dentro de um dos bolsos como ele estava sempre bêbado eu nem discutia recentemente durante uma oração na madrugada eu pedi a Deus que me mostrasse se ainda existia algo então fui dormir pela madrugada tive um sonho em que vi o meu marido numa poça de lama ele estava submerso e não conseguia sair daquela água suja então eu aparecia do lado dele e orava com uma mão sobre ele sendo que no outro braço eu segurava um bebê ele se debatia e da boca dele ecoavam várias vozes ao mesmo tempo dizendo que eu não conseguiria mas eu continuava mesmo assim foi então que ele se levantou nesse sonho mesmo e não se lembrava de mais nada foi então que ele se levantou nesse sonho e não se lembrava de mais nada foi aí que apareceu alguém que eu não pude reconhecer o rosto e aquele mal que estava nele foi transferido para essa pessoa bom essa pessoa que teve o mal foi transferido essa pessoa que teve o mal transferido para si continuou dizendo que não adiantaria durante o sonho ouvi uma mulher me chamar ela me disse que me revelaria algo muito importante foi então que ouvi as seguintes palavras tudo o que foi feito para destruir seu casamento foi feito numa toalha e em algumas peças de roupa e adivinha Ana a tal toalha que me foi mostrada em sonho era a mesma que ele levou para casa depois de ter feito uma viagem essa toalha acabou sendo usada por todos da casa mesmo naquela época eu não entendia mesmo que naquela época eu não entendesse muito de espiritualidade olhar essa toalha me causava angústia de certo modo eu sentia que ele não havia comprado aquela toalha pensei até que fosse a minha sogra que tivesse dado o que depois eu tive a confirmação que não depois disso tudo ter sido revelado senti uma ânsia de vômito muito forte ainda em sonho foi aí pessoas e de repente fui retirando da minha boca um emaranhado de algo que parecia carne juntamente com algumas meias no sonho ainda ela tirava essas coisas da boca dela após retirar tudo isso a mesma mulher que me falou sobre a toalha apareceu novamente e pediu para que eu fizesse muita oração para que o mal fosse embora e toda magia fosse quebrada é o que eu tenho feito desde sempre a tal Edith gostava de gastar muito mas como não tinha mais quem a bancasse teve que fugir da sua casa pela madrugada pois havia contraído muitas dívidas e sair durante o dia seria certeza de ser abordada por quem ela devia oito meses após ela ter fugido a Edith se passou por boa moça e se casou com um passa de missionária nem ele ou os pais imaginam a pessoa que ela é de verdade mesmo após ter se casado ela tentou ligar aqui em casa usando o telefone do filho mas acabei descobrindo que era ela então eu mandei uma mensagem com todos os nomes que ela usava para tentar se comunicar com meu esposo perguntando para ela por qual nome ela desejava que eu chamasse já que até nome de homem ela usou para tentar fazer inferno deixei bem claro que eu sabia de tudo e de toda maldade que ela fazia então eu disse que se ela continuasse eu deixaria bem claro para o então marido dela e os sogros quem ela era de verdade eu não sou de fazer esse tipo de coisa mas caso ela tentasse algo eu diria quem ela é e tudo que ela fez após isso ela apagou todas as redes sociais que usava nunca mais aparece e eu espero que assim continue desde então tenho orado muito aos poucos as coisas vão se ajeitando Deus tem cuidado de tudo e eu sei que vai continuar cuidando tentei resumir ao máximo se fosse relatar tudo seria relato pra mais de hora obrigada por ter lido um beijo pra você obrigada por mandar a sua história então peraí o seu marido você foi vítima de magia mas a magia não pegou você estava espiritualmente forte ali mas a magia foi somente pra você ser ferida e enfim morrer ou teve magia pra cima dele também alguma magia alguma amarração pra cima dele provavelmente né e a bebida o jogo esses vícios foram também por conta da magia dela será e e agora ele voltou normal tá tudo bem ele voltou a ser o homem bom que ele era antes ou ainda tá meio no perrengue porque eu tô falando essa mulherada meu Deus do céu olha mas volta as coisas voltam mais cedo ou mais tarde não adianta se esconder atrás de denominação não até onde a inveja pode chegar é o próximo é o que eu vou contar agora boa noite a é o que eu vou hoje em dia praticamente mal nos falamos ele sempre me proporcionou uma vida confortável onde nunca faltou nada financeiramente, nem a mim, nem a minha mãe. Com isso, comecei a trabalhar somente aos 19 anos. Sempre estudei em boas escolas e, quando estava no último ano do ensino médio, consegui entrar de cara em duas graduações, podendo assim escolher a que mais me agradasse. Escolhi a da universidade pública. Contudo, não me adaptei ao curso e acabei mudando para um outro de uma faculdade particular da minha cidade mesmo. Meu pai, é claro, odiou a ideia, mas como nessas alturas da vida ele já não se dava muito bem com a minha mãe, não queria arrumar briga comigo também e aceitou pagar o meu novo curso. Me formei aos 20 anos... Me formei aos 20 anos em ciências biológicas, a minha primeira faculdade. Sempre fui muito estudiosa e, no último ano da minha graduação, comecei uma faculdade à distância, pedagogia. Hoje é a minha verdadeira paixão. Essa faculdade eu já pagava com o meu próprio salário. Na época, ganhava muito pouco. O salário ia todo para a minha faculdade. Mas eu estava feliz em finalmente começar a pagar as minhas contas e não depender do meu pai. Afinal, nem sei por que não havia começado a trabalhar antes. Contudo, esse emprego que eu estava é um contrato terceirizado com a prefeitura e tem a duração de apenas dois anos. Ao término desses dois anos, eu estava desempregada e comecei a fazer doces para vender. Mas, infelizmente, o dinheiro que adivinha desses doces não estava sendo o suficiente. Surgiu uma vaga temporária na cidade para serviços gerais. A essa altura, eu já estava com quase duas faculdades concluídas e três pós-graduações. Nem preciso dizer que, novamente, o meu pai odiou a ideia. Sua filha, única, que ele tanto se esforçou para dar estudo e uma qualidade de vida, iria lavar privadas? Sinceramente, para mim, isso não fazia a menor diferença. Claro que eu queria trabalhar na minha área. Havia me qualificado para isso. Mas lavar chão e privada não me fazia menos que ninguém. E eu fui trabalhar com isso mesmo. Mal sabia que eu, que, mal sabia eu, que aí o meu calvário começaria. Ressalto aqui que a minha saúde sempre foi boa. E eu quase nunca ia ao médico. Comecei no emprego novo no dia 1º de setembro de 2017. Era uma escola e tinha mais seis pessoas que trabalhariam nos serviços gerais comigo. Duas meninas na cozinha, que praticamente eu nem tinha contato. O Bruno, um menino quase da minha idade, que também já era formado, mas por falta de oportunidade se encontrava na mesma situação que eu. A Eva, uma senhora que já estava praticamente para se aposentar, que me conhecia desde criança, pois já era zeladora quando eu estudava. E era muito ranzinza. E a Fernanda, não, tem mais gente aqui. A Fernanda, uma outra moça quase da minha idade, mas que havia abandonado os estudos para se casar e o casamento não havia dado certo. E a Yasmin, uma mulher que tinha idade para ser a minha mãe, que era muito afetuosa comigo e me tratava como filha. Devo dizer que todos me trataram muito bem. Eu fui muito bem recebida, embora a Eva desde o começo implicasse comigo e dizia que eu fazia muito corpo mole, o que não era verdade. Bom, tudo começou de maneira ordeira e cada um tinha suas salas para limpar. Nós limpávamos ao meio-dia, quando os professores saíam da sala e ao final da tarde, quando as aulas acabavam. Nos outros períodos, limpávamos o pátio e lavávamos o refeitório e os banheiros. Os professores, que a maioria eu já conhecia da faculdade ou da pós, também eram todos muito gentis comigo. E tudo começou por causa de um deles. Eu sou uma garota comum. Perto da Fernanda, eu diria que até ficava apagadinha. Eu sou pequena, branca, cabelos ondulados e um pouco acima do peso. Já a Fernanda, alta, pele morena, cabelos lisos e um sorrisão. Acontece que a Fernanda era interessada num dos professores, o Ricardo. E o Ricardo se interessou por mim logo que eu entrei na escola. Só que eu não percebi. Eu o via como um amigo mesmo. Mas a Yasmin insistia que ele queria algo a mais comigo. Eu namorava, mas por mexer com muitos produtos químicos, eu não ia trabalhar de aliança para desgastar e estragar, né? Com isso, o Ricardo não sabia que eu namorava e sempre achava um jeitinho de vir puxar papo comigo. Eu levava numa boa, porque ele também era muito amigo do Bruno. Mas a Fernanda não via essa amizade com bons olhos. Vira e mexe. Virava e mexia, eu via ela me olhando com a cara ruim. Ou assim que via o Ricardo conversando comigo, vinha e começava a conversar também. Eu nunca me importei, porque afinal eu não conversava nada demais com ele. Nada demais, nada que outra pessoa não pudesse ouvir. Mas ela não parecia feliz com a situação. O nosso lanche era todo compartilhado. O que depois de acompanhar muitos relatos de vocês, eu descobri ser um terrível erro. Se um levava uma bolacha, bolo ou qualquer coisa diferente, era compartilhado entre todos. E tínhamos também sempre pão, café e chá fornecidos pela escola, à nossa disposição, o dia todo. Com duas semanas trabalhando nesse emprego novo, comecei a sentir uma dor insuportável na gengiva. Doía muito e eu comecei a ter febre. Investiguei e descobri ser o dente do siso que estava nascendo. Tirei e não fui trabalhar no outro dia. Pois como trabalhava fazendo força, eu tive que repousar no dia seguinte. Mas as salas que eu limpava não podiam ficar sujas e designaram a Fernanda para limpar na minha ausência. Fato esse que ela odiou. Bom, na hora do almoço, como era de costume, o professor Ricardo deu uma passadinha pela sala que eu limpava para falar tchau. Como ele fazia todo dia. Admito que nessa altura, depois de tanto a Yasmin falar que ele estava interessado em mim, eu evitava encontrar com ele pelos corredores, para que não houvesse motivo nenhum para ele achar que eu estava correspondendo ao sentimento dele. Embora ele já soubesse a essa altura que eu namorava. E ao encontrar a Fernanda em meu lugar, ele perguntou onde que eu estava. A Yasmin estava na sala ao lado e ouviu a conversa. Diz que a Fernanda respondeu que eu estava matando o serviço. No outro dia, quando voltei à escola, pude ver o olhar da Fernanda me fuzilando desde a entrada. Entrei, cumprimentei a todos e logo já fui fazer o meu serviço. O resto do mês correu normal. Quando completei um mês nesse serviço, tudo desandou de vez. Eu sentia fortes dores de cabeça e zumbidos no ouvido, que realmente me impediam de trabalhar. Recebi diversas chamadas de atenção por faltar no serviço, mas eu realmente não conseguia levantar da cama. Diagnóstico, enxaqueca. Mas eu sabia que não era isso. Afinal, enxaqueca com zumbido no ouvido. Enxaqueca, dia sim, dia não. Cada vez que eu chegava perto do meu namorado, as minhas dores de cabeça pioravam. Eu mal aguentava que ele tocasse em mim. Meu namoro começou a ruir. Yasmin vivia me alertando que Eva e Fernanda tinham inveja de mim. Pois a filha da Eva não trabalhava, não estudava e estava se envolvendo com drogas. E a Fernanda havia largado tudo para investir num relacionamento que fracassou. Yasmin me disse que quando ela entrou, o cabelo dela se destruiu depois que as duas fizeram um comentário sobre ele. E que o casamento dela também ia de mal a pior. Resolvi que ia me afastar das duas e conversar somente o básico. A minha amizade com Yasmin crescia e ela se afastava de Fernanda, o que fazia ela gostar de mim ainda menos. O que fazia com que a Fernanda gostasse dela ainda menos, né? Embora eu fosse nos melhores médicos da região, nada curava minha dor de cabeça. Um dia a Eva levou um doce para comermos. Mas como Yasmin tinha me alertado para não guardar para mim nada que viesse das duas, eu joguei fora assim que cheguei em casa. Embora estranha e muito ranzinza, Eva não parecia uma pessoa ruim. Parecia uma pessoa a quem coisas ruins aconteceram e que talvez ela não tenha digerido da melhor forma possível. Diferente da Fernanda, que parecia rancorosa, invejosa e maliciosa. Parei de desconfiar dela quando ela se aposentou e mesmo assim dores apareciam em mim do nada. Parou de desconfiar da Eva, é isso? E mesmo assim dores apareciam em mim do nada e as situações estranhas continuavam a ocorrer. Como aqui contarei a seguir. A gota d'água aconteceu no começo de novembro. Eu já devia ter uns dez atestados em menos de dois meses de serviço. A diretora mal falava comigo, pois estava brava com tantas faltas. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu realmente estava doente. Mas ninguém achava a cura. Eu cheguei no serviço e após terminar os primeiros serviços, estava conversando com o Bruno no pátio da escola sobre alguns artigos da faculdade. Professor Ricardo acenou um bom dia da sua sala para nós. Fato que não passou despercebido pela Fernanda. E eu apenas retribuí acenando com a cabeça. Ainda comentei com o Bruno como ela estava me olhando estranho e andando agitada de um lado para o outro aquela manhã. Ela disse... Ele disse ser coisa da minha cabeça. Mas a cara que ela me olhava estava realmente me deixando com medo. Faltavam alguns minutos para bater o sinal para o intervalo e nesse horário cuidávamos das crianças no pátio. Comentei com o Bruno que ia ao banheiro antes de bater o sinal e comecei a caminhar em direção ao mesmo. Seguida pelo olhar fuzilante da Fernanda. Do nada, juro que do nada, eu tropecei e trombei o braço num dos pilares de sustentação da escola. Consegui ouvir o barulho do meu úmero quebrando. Caí com o osso no chão e não conseguia me levantar. Caí com o rosto no chão e não conseguia me levantar. O professor Ricardo veio correndo de sua sala a me ajudar. Assim que viu que o... Assim que viu que Bruno, a diretora e o guarda, estavam à minha volta. Eu não conseguia mexer meu braço de tanta dor. Ligaram para o SAMU e chegando no pronto atendimento, fratura em três lugares. Eu quebrei o meu braço em três lugares, apenas trombando num pilar. Quando o médico me disse que nunca havia visto uma fratura daquele jeito num simples tombo e aquilo era caso cirúrgico, eu desandei num choro só. Meu maior medo é anestesia. E há duas horas atrás eu estava trabalhando e agora ia ter que operar o braço. A Yasmin ligou para mim para saber como eu estava, dizendo que estavam todos muito preocupados comigo, menos a Fernanda. Disse que ela falava o tempo todo com o Ricardo dando em cima dele e que enquanto ele e todos os outros estavam preocupados, ela somente ria e brincava normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu realmente estava pouco ligando para a Fernanda. Ricardo? Eu realmente estava pouco ligando para a Fernanda, Ricardo ou para quem quer que fosse naquele momento. Aguardei uma semana para a cirurgia. Coloquei uma haste de ferro e dois parafusos no braço. Corri risco de ficar sem o movimento da mão, porque a fratura foi a menos de dois centímetros do nervo radial. Graças a Deus, tenho meus movimentos normais. Hoje, oito meses depois, ainda faço fisioterapia e meus movimentos não são perfeitos como antes, mas sei que eles voltarão ao normal com o passar do tempo. Afinal, é tudo muito recente ainda. Com as altas doses de remédio para controlar a dor no braço, as minhas dores de cabeça cessaram. Descobri mais tarde ser um desgaste na articulação da mandíbula, o qual também ainda faço tratamento para que suma de uma vez por todas esse zumbido que tanto perturba a minha vida. A minha mãe, conhecida em sua cidade, por ter revelações e sem precisar dar muitos detalhes a ela, Márcia revelou que tudo o que me aconteceu foi por causa da inveja de uma mulher, que via em mim a realização do que ela queria ser. Disse que eu emanava um brilho e que esse brilho despertava inveja nessa mulher. Disse ainda que o que me aconteceu foi pouco perto do que era para ter acontecido e que eu deveria ser muito grata a Deus por ter me dado um livramento tão grande. Não teve como não pensar na Fernanda. O jeito que ela me olhava e a raiva que sentia de mim não tinha motivo. Eu nunca tinha feito nada para ela. Ela foi a única do meu serviço que nunca sequer me mandou uma mensagem para saber como eu estava. Eu sei que doenças surgem de repente mesmo, mas tudo o que ocorreu de doenças na minha vida ocorreram nesse pequeno espaço de dois meses e começaram a se curar depois disso. Eu não preciso dizer que nunca mais dei as caras nesse serviço, né? Meu atestado de 100 dias me retornaria ao serviço somente no final de março. Mas ele nem foi necessário, pois eu fui chamada para assumir um concurso público que havia passado anteriormente. Hoje a minha vida está caminhando. Meu namoro vai bem, meu braço está melhorando devagar, juntamente com meu problema bucal. Não dei muita importância para essa série de acontecimentos que me sucederam até Márcia dizer tudo aquilo. É como se tivesse acendido uma luz em minha cabeça e tudo começar a fazer sentido. As coisas desandaram quando entrei lá e se arrumaram quando eu saí de lá. Hoje procuro sempre me prevenir quanto às amizades. Você nunca sabe quem gosta realmente de você e quem não gosta. Não sabemos o que se passa no coração das pessoas. E muitas vezes a inveja não vem pelo que você tem, mas pelo que você é. Mesmo que nem sejamos tão grande coisa. Conheci o seu canal através da minha nova companheira de trabalho. Uma menina maravilhosa e que eu amo trabalhar junto. Beijos, Ana. Espero que conte o meu relato e que a vida seja sempre melhor para todos nós. Muito obrigada. Que bom que terminou bem, né? Porque é isso mesmo. Ela falou uma coisa aqui muito interessante. A inveja nem sempre vem pelas coisas que a gente tem. Mas às vezes pelo que a gente é. Ai, gente, mas... Sabe? Para de olhar para os outros. Olhar para o lado. Olhe para você. Tente se melhorar. Você vai falar... Nossa! Pegue aquela pessoa como inspiração. Sabe? Fala... Nossa! Gosto tanto daquela pessoa. Queria ser daquele jeito, não sei o quê. Então tenha como inspiração e tente ser. Tente ser assim também, né? Mas não rogar o mal para o outro. Não é com a falta da existência dela ou com a ruína dela que você vai ser tudo. Não, gente. Pensamento é errado. Você só vai se dar mal. Muito mais mal ainda. As feitiçarias de Maledite. Olá, Ana e olá, Ana e olá assombrados. Eu me chamo Fulano. Gosto muito do canal e principalmente das histórias de Maledite. Pois aqui na minha cidade é o que não falta. Tudo começou quando uma prima minha, a Maledite, conheceu um rapaz, o qual vou chamar de Mário, no local onde ele trabalhava. Olha, não tenho nada com a vida alheia, mas ali, naquele local, não rolava nada que prestasse. Aquilo era um verdadeiro brega, por assim dizer. O que é brega? Bom, voltando ao relato, Maledite conheceu esse rapaz. Ela gostou dele de verdade, mas sabia que ele não ia ficar com ela. E além do mais, ele era casado. Devido a isso, a mesma decidiu fazer o quê? Uma amarração para ele ficar com ela. Então, procurou um terreiro e marcou uma consulta. No dia marcado, foi lá e foi dito que era necessário dois trabalhos. Um de amarração e outro para ele ir morar com ela. Tem trabalho para ir morar junto também? Maledite pagou pelos trabalhos e lá foi dado a ela também uma série de banhos e orações que eram para ser feitos. A partir daí, Maledite começa a trilhar o mundo da feitiçaria. Como eu estava dizendo, foram passados vários banhos e orações, as quais Maledite seguiu a risca. Em pouco tempo, Mário saiu de casa e foi morar com ela. Passados alguns meses, Maledite engravidou novamente, pois ela já tinha duas filhas. Uma morava com ela e a outra ela deu para a cunhada criar. Continuando. Maledite engravidou e teve a criança. Era um menino. Passados mais ou menos dois anos, Maledite começou a brigar frequentemente com o marido. E não era discussão não, só. Era pau doido, sabe? Era cabo de vassoura, faca, soco, paralelepípedo, canivete, o que mais achasse pela frente. Mas apesar de tentar bater, Maledite sempre era quem apanhava. Ana, a mulher, traía o coitado com vários homens e tinha fama de vagabunda também. Até na boca dos parentes tinha essa fama. O que causava tanta briga do nada. Nem precisava ter motivo, né? Ele surtava e o pau comia. Qualquer ligação que ela recebia era motivo de briga, pois ele pensava que era macho atrás dela. Maledite era agredida constantemente. Ficava com o olho roxo. Já escapou até da morte várias vezes que ele tentou contra ela. Conseguiu escapar de algumas investidas mortais dele. Isso tudo fazia com que ele e ela ficassem indo e voltando. Uma vez ele ligou, dizendo que iria voltar. Dizendo que iria voltar pra ela e pra ela encontrá-lo no caminhão, pois ele era caminhoneiro. Quando ela chegou e entrou no caminhão, ele sacou a peixeira. Ela, sem ter reação, abriu a porta e se jogou pra fora do caminhão e saiu correndo. Aí vocês vão dizer, ah, agora ela largou dele, né? Só que não. Todas as vezes que ele largava dela, ela levava um belo buquê de rosas vermelhas numa encruzilhada e ele voltava beijando os pés dela. Tudo continuava do mesmo jeito. Eles indo e voltando, as brigas e tudo mais. Mas a vida financeira dele ia bem até que tudo começou a ir por água abaixo. Então a Maledite decidiu levá-lo num terreiro. E lá foi dito que a ex-mulher do Mário estava fazendo feitiço pra atrasar a vida dele e entregando ele às estradas. Aqui na minha cidade, essa é velha. Você entrega alguém às estradas e ela morre de acidente ou morre atropelado. Maledite, ouvindo aquilo, encomendou um trabalho de morte. Então a curandeira, a mãe de santo, a feiticeira, enfim, pegou um papel, escreveu o nome da mulher, colocou um pó lá, enrolou, jogou num canto do quarto onde atendia os clientes e disse que em pouco tempo a mulher ou morreria ou ficaria cega ou aleijada em poucos dias. Olha que beleza, né? A ex-mulher de Mário, que também mexe com essas coisas, soube disso e mandou de retorno pra Maledite, que quase ficou louca. Mas andando aí nas casas de curador, como diz minha bisavó, conseguiu se recuperar. O tempo passou, as brigas continuavam, até que o irmão da Maledite desmanchou a amarração e fez uma magia para o homem nunca mais voltar a morar com ela. Guardem essa parte. Maledite foi num terreiro e descobriu tudo. Tentou refazer a amarração, não importava apanhar, quase morrer, tinha que estar amarrado com ele. Refazer a amarração. Mas lá foi falado que agora seu marido também frequentava a casa de uma curandeira e suas proteções estavam firmadas e ela não tinha força sobre ele. Pois ele descobriu tudo que ela havia feito e se tentasse seria pior. Bom, como viu que não ia conseguir resultados, Maledite decidiu partir pra outra e foi morar com um rapaz, o qual a mãe não queria... O qual a mãe não queria contar com a Maledite? Não sei. Então ela fez um trabalho... Foi morar com o rapaz... Ah, não queria contar com a Maledite. Eu acho que foi morar com o rapaz e a mãe desse rapaz não queria saber da Maledite. Acho que é isso. Então ela fez um trabalho pra mulher ficar doce e carinhosa com ela. E é assim até hoje. Maledite não ficou muito tempo com esse rapaz. Quando largou... Quando largou ela, esse homem ficou com raiva dela e não queria nem olhar na cara. Com pouco tempo, ela apareceu grávida e escondeu a gravidez até o fim. Depois teve um menino e disse que era do rapaz, mas todo mundo sabe que não é. Meu Deus. Ele falou que não ia registrar a criança. Maledite fez mais um trabalho e ele registrou e tá um doce com ela. Meu Deus. Bom, Maledite tem um irmão que também mexe com essas coisas. Foi esse que fez o trabalho pra ela largar o marido que estava amarrado. Mesmo assim, é uma amizade com o irmão. Mesmo assim, é uma amizade com o irmão, mas todos sabemos que... Ela tem uma amizade com o irmão, mas todos sabemos que ela tem raiva dele. Foi em um terreiro pra fazer um trabalho pra ele, mas foi com uma amiga dela e do irmão. Que por ser amiga dele também e conhecida da curandeira, após Maledite ir embora, pediu pra curandeira não fazer o trabalho. E aí a curandeira não fez, porque essa moça era amiga do irmão dela também. Como sei de tudo isso? Eu soube lá na casa da minha bisavó, pois Maledite, o irmão e essa amiga contaram tudo lá. Um de cada vez, é claro. Bom, Ana, foi isso. Obrigada pela atenção e por ler meu relato. E a Maledite ainda continua fazendo feitiçarias. Beijos, Ana. Beijo pra você. Oi, essa tem muita coisa a se retornar, hein? Quero nem ver a hora que tudo começar a voltar. E não é só pela magia, não. É pelo decorrer da vida, porque não é só a magia. Ela tem atos tortos o tempo todo, né? Meu Deus, engravida como se fosse a coisa mais... Ah, engravidou, teve o filho, dá o filho pra casa. É teu, não é meu, vou registrar. Gente, é como se a pessoa não tem consciência do que é gerar uma vida, cuidar de uma vida. Olha. Só pelas atitudes, não precisava nem ter feitiçaria metida no meio. Só pelas atitudes, ela já... Oi, Ana, sou fã do canal e de tanto ouvir os relatos enquanto arruma a casa, a minha mãe, que mora na casa de baixo, ficou viciada também. E aqui em casa você é conhecida graças à minha filha como Fulana. É a Fulana. Fulana. É verdade, meu Deus, eu sou fulana. Fulana. Todos os nomes já foram trocados, pode ler sem se preocupar. Maria Navalha me defendeu da maledite. Maria Navalha seria uma bombagira, alguma coisa assim? Maria Navalha, olha só. Bom, vamos lá. O começo. Depois de ficar quatro anos desempregada, eu consegui um trabalho... Os nomes estão trocados, né? Beleza. Depois de ficar quatro anos desempregada, consegui um trabalho de monitora de sistemas em uma empresa de alarme da minha cidade, onde a maledite era a minha supervisora. E já na entrevista, a querida fez questão de dizer que fazemos aniversário no mesmo dia e me perguntou se eu era mal-humorada como ela. Eu respondi que não. E nada que eu leio sobre sagitarianos diz que somos mal-humorados, muito pelo contrário. Somos palhaços até demais. Mas essa parte eu fiquei quieta. Ela disse que entrariam em contato até o fim daquela semana e, como o contato não aconteceu, pensei que não tinha conseguido. Fiquei triste, mas vida que segue. Uma semana depois da data, acordada para o retorno, recebi um e-mail informando que eu fui aprovada para a vaga na empresa da maledite. E no dia que eu fui me apresentar na empresa, a querida logo foi curta e grossa comigo, dizendo que ela havia ficado entre duas moças, que não era eu. E que a dona da empresa disse que era para ela tentar comigo, que o meu currículo era bom demais. Eu falo inglês, eu falo inglês avançado, sou técnica em informática industrial, fiz estágio em uma estatal e trabalhei em empresa multinacional, prestando serviços para outra estatal. Bom, e que a maledite achava que eu ia pular fora da empresa na primeira oportunidade. Mas como a moça que ela escolheu não quis a vaga, ela iria me dar uma chance de trabalhar lá. Guarde essas informações. Comecei na vaga e passei mal por quase dois meses. Eles só me pagavam o valor da passagem, dizendo que eu estava em treinamento. Beleza, precisava do trabalho, então eu aceitei de boa. Quando enfim fui efetivada, começou o inferno. A maledite sempre arranjava um meio de me humilhar. E sempre que ela fazia isso, eu via uma massa negra sobre ela. Na maioria das vezes eu ficava calada, como sempre fiz. Escutava, pedia desculpas e ela sempre vinha com ameaças, dizendo que ia me demitir e tal. Os alguns outros... Os outros, eu acho, sempre achavam um absurdo o que ela fazia comigo. Mas ninguém também não podia fazer nada. Às vezes um ou outro me defendia. Aí ela ficava com mais raiva ainda de mim e me humilhava mais ainda. Eu trabalhava em turnos de 12 por 36, mas parecia que eu trabalhava 24 por 7, pois nas minhas folgas ela ficava o dia inteiro catando erros das outras pessoas para colocar na minha conta e me humilhando pelo WhatsApp. Cada dia que passava eu ficava mais e mais ligada a umbanda e com síndrome do pânico só conseguia olhar o celular para ver vídeos de pontos no YouTube e ouvir os seus relatos. Ela me sugava tanto que eu comecei a não conseguir comer direito e estava sempre tão exausta que eu só chorava e dormia nas minhas folgas. O assédio moral Descobri que a Maledite tinha apenas até a quarta série do Fundamental e que estava na empresa devido o marido dela ser muito amigo dos donos. Então percebi que ela me tratava mal devido ao medo que ela tinha de eu tomar o lugar dela. Coisa que eu nunca quis, afinal nunca tive essa ambição. Eu queria só fazer o meu melhor e ir embora, sem apurrinhação. Foi quando essa ficha caiu para mim que as coisas ficariam cada vez piores. A Maledite passou a me xingar, a me chamar de burra e me humilhar na frente de outras pessoas. Cada dia mais e mais. Aí a gente vê o reflexo do que às vezes ela acha dela e quer jogar para os outros, entendeu? Às vezes no fundo ela sabe que ela não tem mais estudo do que isso e você tem vários, entendeu? Mas aí em vez da pessoa, tá, vamos estudar também então, né? Se agora eu estou trabalhando, às vezes eu posso. Ou não, mérito seu, parabéns que você estudou. Eu estou correndo atrás do meu, entendeu? Vai ser sempre diferente. Eu sempre vou encontrar alguém que tem muito mais estudo do que eu, alguém que tem menos. Mas não é por isso que a gente vai humilhar um, endeusar outro ou sei lá o quê. Mas tem gente que quando ela põe na cabeça que às vezes ela está por baixo e que a outra está por cima, ela quer acabar com a outra que ela acha que está por cima. Sabe a pessoa mirar bola na cabeça, umas coisas assim? Tipo, a moça não está nem aí, ela está de boa, né? Mas a outra, ah, porque ela, ah, vou acabar com ela, porque você está pensando o quê? Sabe? Bom, continuando o relato. Então, eu me chamava de burra, tá vendo? E eu sempre rezava e pedia para as entidades de luz que me acompanhavam para me proteger e me guardar, pois eu precisava trabalhar. Com todo o estresse, eu permaneci forte na empresa e desmoronava quando estava em casa. Com isso, eu notei o aparecimento do que eu julgava ser uma espinha, muito dolorida na minha nuca, logo abaixo do final do cabelo. Mas ignorei de início. As intervenções de Maria Navalha Sempre antes dos plantões, eu comecei a sonhar com uma moça, de cabelos pretos e ondulados, em um cruzamento. Ela girava, 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 como se estivesse dançando no meio da rua, e gargalhava muito. Essa moça vestia uma saia rodada vermelha e blusa branca, com um chapéu, estilo malandro. Na cabeça, no chapéu, havia uma fita vermelha, e ouvia ela me chamar em meias gargalhadas, mas eu não conseguia chegar até ela. Até que um dia, a Maledite veio com todo o ódio do mundo pra cima de mim. Desde a hora que eu cheguei na empresa... Onde está o adaptador que você pegou no notebook? O adaptador do notebook? Você tirou lá. Deve estar ali em cima das coisas. Sabe onde fica o santinho ali, as coisinhas? Se não estiver lá, tem um... Sabe a cesta vermelha embaixo das minhas roupas ali? Uma cesta que está ali, tem um ali. Adaptadores. Bom, desde a hora que eu cheguei na empresa, e como sempre pedi desculpas das acusações que ela me fazia, e como sempre pedi desculpa das acusações que ela me fazia. Mais uma vez, atribuindo erros do plantão que eu não estava em mim. Eu não entendi nada dessa... Fala aí, gente. Até que um dia, a Maledite veio com todo o ódio do mundo pra cima de mim, desde a hora que eu cheguei na empresa. E como sempre pedi desculpa das acusações que ela me fazia. Eu sempre pedindo desculpas. Mais uma vez, atribuindo erros do plantão que eu... Que eu não estava em mim... Ah, ela... A Maledite estava atribuindo erros do plantão, que ela não estava no plantão, mas colocando a culpa nela. Mas ela nem estava lá, vamos dizer assim. No horário do almoço, ficava só eu e outro monitor, que era meu amigo. E odiava a Maledite tanto quanto eu. Estava triste, desabafei com ele. E ela disse mais uma vez que eu estava certa. E que não tinha feito nada de errado. Ou ele disse, né? Em certo momento, nos entretemos... Estávamos entretidos com o trabalho e ficamos em extremo silêncio. Até que esse meu amigo... Achou? Até que esse amigo... Esse meu amigo, que nunca frequentou religiões de matriz africana... Ele tinha até medo... Começou a cantar o sino da igrejinha. Faz blém, blém, blom. O sino da igrejinha, lembra? Eu, na hora, olhei para ele e perguntei se ele sabia o que ele estava cantando. E ele me disse que não. Foi quando eu disse que ele estava cantando um ponto de Zé Pilintra. E ele ficou assustado. Após o almoço, a Maledite voltou. Como se estivesse com o próprio capiroto no corpo. Com todo mundo. E eu voltei do almoço, depois dela, com um ponto de Maria Navalha. Que diz o seguinte... Eu falei para não mexer. Eu falei para não brincar que os rivais ela retalha. Eu achei isso mega estranho, pois eu não tinha costume de ouvir pontos de esquerda. Ainda tinha medo. E se eu tinha ouvido, se tinha escutado esse ponto uma vez na minha vida, foi muito. Assim que eu sentei no meu lugar, ela levantou e veio com muito ódio de mim. Me insultando, me chamando de burra. Que eu não sabia como eu tinha me formado técnica. Que eu não prestava era para nada. E atribuindo vários erros de outros monitores em mim. Eu comecei a tremer. E com muita vontade de chorar. E o ponto ficando cada vez mais alto na minha mente. Quando eu olhei para baixo, eu não estava mais de uniforme. Eu vi uma saia longa e vermelha. Uma blusa branca. E uma guia preta, vermelha e branca no meu pescoço. Foi quando eu não sei como. Eu tive forças por dentro. Eu já estava chorando. Disse como se nada estivesse me afetando. Com uma força que não era de mim. Falei com ela. Os erros não eram meus. Que eu não aguentava mais ela descontar as incapacidades dela em mim. E que se ela quisesse me demitir, que tudo bem. Mas ela que eu sabia que conseguiria descontar as incapacidades dela em mim. E que se ela quisesse me demitir, tudo bem. Mas que ela soubesse, talvez, que eu conseguiria um emprego melhor. Ou que eu sabia. Tipo, se ela quisesse me demitir, tudo bem. Que eu sabia que eu conseguiria um emprego melhor. Ana, eu sou extremamente covarde. Eu assumo. Eu sou extremamente covarde. Assumo erros que não são meus. Só para evitar brigas. E nunca eu ia dar uma resposta dessas para um superior. Eu tenho certeza que quem falou nesse momento não fui eu. Eu não teria forças para isso. Quem falou por mim foi Maria Navalha. Quando a Maledite abaixou a moral e sentou no lugar dela com o rabo entre as pernas. E aí eu fui ao banheiro. E logo que eu saí da sala, eu chorei por quase meia hora compulsivamente. O livramento. Depois do episódio, a Maledite continuou me tratando mal. Mas eu, pelo menos, não me atribuía mais erros dos outros. Ela, mas pelo menos, não atribuía a mim mais os erros dos outros. Ela agora tinha passado a se vangloriar como se o meu trabalho e as minhas descobertas fossem dela. E colocar muita, mas muita pressão sobre mim. Eu passei a perceber que aquilo que eu julgava como espinha, cada dia que passava estava maior. E maior e mais dolorido a ponto de, nas folgas, eu mal conseguir ficar em pé. Procurei médicos e eles disseram que eu teria que operar, pois era um cisto. Foi quando eu soube que a empresa que pagou o contrato da prestadora de serviços que eu trabalhei, antes de tudo isso, estava contratando, mesmo que sem acreditar muito. Espera aí, estava contratando. Ponto. As duas brigam. Estava contratando. Mesmo sem acreditar, mesmo sem acreditar muito, eu mandei o currículo. E esqueci. Afinal, eu já tinha passado quatro anos de conseguir um emprego. Tentando, e eles nunca me chamaram. Não seria agora que eles iam me chamar. Até que depois de um domingo de folga, muito sofrida, de dor no cisto e enxaqueca, eu não conseguia ficar em pé, de tanta dor no pescoço. Na segunda, eu fui preparar minha marmita. Afinal, mesmo com dor, eu precisava trabalhar. Recebi uma ligação da empresa que me candidatei, perguntando se eu queria participar do processo. Do processo seletivo, no mesmo dia, seis da tarde. É lógico que eu respondi sim, mas tinha um problema. Meu horário de trabalho era de dez da manhã às dez da noite. Como eu havia passado todo domingo mal e ainda estava com muita dor, minha mãe me aconselhou a ir no hospital e pedir um atestado. Para aquele dia, ela mesma se carregaria de ligar para a Maledite e avisar que eu não estava bem e que eu fui ao hospital. Cheguei no hospital pedindo muito a Deus que os médicos não me segurassem e não me dessem nada que me tirassem as faculdades mentais, pois o processo seletivo consiste em prova técnica em inglês e português, prova de digitação e redação. E para o meu desespero, eles viram que eu tenho pressão baixa. E eu estava com a pressão bem alta e muita dor. E me deram remédio para a pressão e remédio à base de morfina. Eu não sabia o que essa mistura me faria. Para a dor mesmo. E eu pedindo para não me dar nada que me tirasse a capacidade de pensar. E me deram um atestado e me liberaram. Ana, eu não sei como eu cheguei em casa. Eu fiquei muito grogue e não conseguia ver nada direito. Eu cheguei em casa com a receita e vi meu marido, que é farmacêutico, e a minha mãe, que é enfermeira. Me perguntando como eu havia chegado sozinha em casa naquele estado. Minha mãe na hora falou, você não vai conseguir fazer a prova. E eu apaguei. Acordei com a minha mãe me chamando para almoçar, tomar um banho e ir para o processo seletivo. Eu não ouvi o celular tocar, nem meu marido sair para trabalhar. Fui para a prova nauseada, com picos de pressão. Aguardei por mais de uma hora em pé e passando mal horrores. Eu não faço ideia de como eu fiz a prova, porque eu não conseguia enxergar nada. Eu via tudo embaçado e com várias luzes brilhantes. Depois dos três dias de atestado, suficiente para passar pelas outras duas fases do processo seletivo, voltei ao trabalho. E a Maledite voltou a me tratar mal. Nesse mesmo dia, eu recebi a ligação da empresa, me chamando para entregar os documentos em dois dias. Quase soltei fogos na frente da Maledite, mas eu me contive. No dia seguinte, eu pedi demissão. A Maledite fingiu choro e que eu era muito importante para a empresa. Na semana seguinte, não tinha mais cisto nenhum. Como mágica! Eu só tenho uma cicatriz agora, no mesmo lugar, sem ter feito nenhuma cirurgia. A revelação. Passei a frequentar uma casa de Umbanda, onde comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Lá, eu descobri que a minha pomba gira é a Maria Navalha das Sete Encruzilhadas. Lá, ela também me disse que ela esteve comigo todo o tempo em que a Maledite me perseguia e que não irá deixar as pessoas me afetarem da forma que ela me afetou. A Maledite tinha muita inveja da minha vida e tentou por várias vezes me demitir, mas não conseguia. Por orientação dos meus guias, bloqueei a Maledite tudo para que ela não saiba de mim, mas de forma alguma. E o fim. Ana, amanhã eu vou enviar um e-mail com outro relato, mas esse vai ser uma... É um relato muito fofinho que vem acontecendo comigo até hoje. Beijos a todos e desculpe o relatão, mas eu tentei sintetizar o máximo que consegui, sem perder nada importante. Desculpa também os possíveis erros de português, mas não sei onde foi parar os meus óculos. Manda um beijo para minha mãe e para minha filha, que também adoram seus relatos. Um beijo, então, para sua mãe e um beijo para sua filha. Muito obrigada. A gata deitou bem. Não, gato, eles gostam de deitar em cima de onde você está trabalhando. Muito obrigada. Aqui. E bora dar mais beijo nesse povo bonito. Tá vendo? A pessoa... Imagina, com esse comportamento, logo, logo, não precisa nem fazer magia para ninguém. Só pelo comportamento dela, ela vai afastar as pessoas. Não vai crescer. Não vai crescer. Mas, a pessoa quedle zei, você vai crescer. Dependo do seu comportamento ou logo, 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 logo. Porque, noМыundert do seu comportamento, logo, 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 logo. E aí E aí